Bom dia, sociedade. Hoje temos um evento de imersão, assim, 12 horas de imersão. A gente tá indo agora, acabamos de sair de casa, hoje é sábado. O Marcos tá aqui. Hoje tem a encrenca da minha irmã. É tipo, ele pensou, é pra falar alguma coisa? Bom dia, sociedade. E eu espero que seja muito bom, porque o dia tá lindo lá fora. Gente, a gente pensou que talvez a gente pudesse abortar a Misson e ir pra praia. O Marcos comprou um cooler, queria estrear o cooler. Massa, que foi pra você ver sozinha. A irmã tá falando que quando eu fui pra Paris em 2015, eu não tinha câmera boa, assim, era tudo na base do improviso, e o vlog balançava tanto, 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 que as pessoas ficavam com labirintite. Você comentou, ai, faz meus vlogs, vai tentar, vou tentar, vou dar uma vez não. Meu look tá o seguinte, depois eu mostro melhor, mas eu recebi um convite, que foi o convite das três bases, que é o evento de hoje, e ai tinha uma camisa no press kit, e eu fiquei muito em dúvida se a camisa era pra compor o look, se a camisa era pra ficar, tipo assim, de recordação pra você usar, sei lá. Eu fiquei muito confusa. E ai fiquei cinco horas e meia tentando montar um look perfeito, e no final das contas eu decidi que eu vou com a camisa mesmo, que ela é assim, ó. A camisa do evento. Não sei se vão ter outras meninas com a camisa do evento, eu espero que sim. Pra não ser só eu, entendeu? Ai coloquei uma calça, e um escarpão roxo. Ai montei o look da minha irmã também, que ficou setenta e duas horas pra fazer o look. Ela tá com um conjuntinho de tweed, P&B, E tem ou não sabe? É, na verdade, eu nem vim com um cazaquito, né, eu deixei. Você deixou? Deixei. Não acredito. Só vim com a calça. Ai não, muito calor, eu acho que eu ia sentir calor e eu ia ficar incomodada. Toda a construção de um look foi jogada no lixo nesse instante. Você tem que começar e sabe que é doloroso. Você investe na pessoa, você treina a pessoa, a pessoa, ah, não, aqui não é o meu lugar. E ela sai. E aí você precisa começar o sítio todo novamente. Então, essas universidades... Depois, a maior montanha da Europa, na região do Cáucaso, na Rússia. A posição sendo a primeira diretora global de produtos digitais, eu também aposentado. É a posição de diretora de vendas pra Ásia Pacífico e América Latina, na Nike. E antes disso, eu aturei aqui no Brasil como General Manager de Nike Women, o que significa esse título pomposo, responsável pelas áreas de vendas, de marketing e de merchandising. Na primeira loja Apple, em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, sento com a Luísa Helena do Nadalú pra fazer a expansão do canal de distribuição. Muito bom. Tem a vinha aqui de vendas? Tá gostando. Foram muito, cheio de... Gente, tem a vinha aqui, tem a vinha aqui, tem a vinha aqui, é maravilhoso. Estamos aqui gravando papéis. É, é maravilhoso. 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 Lá de baixo, você vai passar a se ver com um blazer. Lá de baixo. Lá de baixo. Fiz assim de recebida. Lá e assim, tá tudo certo, tá bom? Gente, a área do Turo de Conteiro, tá isso? Aham. Ó, muito obrigada, cara. Letícia tem três anos que tá comendo. Olha que cheiro. Que cheiro. Mas na hora que eu tava passando, eu já senti. Dá pra tipo, dá até de comer. Não sei. Trouxe nem bolsa, porque sabe. Não sei. Maravilhoso. 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 Cheiroso. Né, amor? É. Quem entende, entende. Olha essa composição. Estamos paletando, amiga. Cara, a gente arrasa. Aprendi com você, né? Tira, eu que aprendi com você. Um pra dois tem que voltar. Só uma observação. A gente tem um quadro meio flopado que a gente fez só... Não. Ele não é flopado. A gente que não produziu mais. Exatamente. Porque todo mundo amulou. Ah! Saludinho, ó. Mental, física. Porque sem ela, você não faz nada. Tô encontrando seguidores tão felizes. Aí eu nunca lembro de filmar, porque na verdade eu começo a conversar, conversar, e esqueço de filmar. Hey! A gente tem a desinculação. Elite. Elite. Não é só seguidor. Elite. 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 E fã. Ah! São muitas meninas legais e o que eu fico mais feliz foi porque o ano passado eu vim e postei o evento de coração, como eu tô postando também sempre. E aí elas falaram, ah, eu vi o ano passado que você postar. Eu fiquei super feliz. Eu sinto que ela saiu, nem você estava esperando direito que ela ia sair, então eu queria que a gente prejudigasse. Eu vou voltar. Muito fã do tchapa. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não estava ocupada. Fã do tchapa. Vamos lá. O que que não pode faltar nesses 40 minutinhos? Foi esse meio. Foi esse meio do quê? O seu carro vai dar e eu falei, é, ela disse o carro do meu pai muito melhor que o seu. Eu falei, qual o seu nome? Ela disse, Gabriela. Eu falei, não precisa me dizer tudo. Oiê, alguns bons dias se passaram desde que eu fui ao evento. E eu acho legal esse tipo de evento, principalmente início de ano, porque você consegue absorver coisas boas. Claro que nem tudo a gente vai amar e não é pra absorver tudo também, senão você trava. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de bom. E como a gente vem de uma coisa muito forte de organização pra 2024, aqui no canal principalmente, né, eu também tenho a minha vida. Eu também tenho as minhas organizações, as minhas metas. E eu quero fechar esse vlog justamente com isso, assim, abrindo meu coração sobre as minhas metas, não todas as minhas metas, mas algumas coisas que eu tenho pra mim e que eu percebo que é global, assim, às vezes é um desafio global, por exemplo. Uma das minhas metas é desacelerar mais, já até falei sobre isso lá no Instagram, num vídeo que eu postei, pra eu ter mais tempo de qualidade comigo mesma, com o meu noivo, com as minhas amigas, com a minha família, pra gente ter mais tempo, né, pra gente ter tempo sobrando, sem ganhar menos, ou a gente trabalha diferente, ou a gente faz uma gestão do tempo também, uma gestão melhor do tempo. Ou as duas coisas, tá? Uma coisa não anula a outra. E eu tenho percebido que pra fazer uma boa gestão do tempo, pra você ter mais tempo pra você e viver a vida mais leve, que foi uma coisa que o Pi Angels, que foi o último palestrante, depois do Tiago Negro, ele bateu muito nisso e mexeu muito comigo, assim, sabe? Nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre alta performance, nem tudo é sobre ganhar mais e ser o melhor. Às vezes é sobre fazer as coisas simples da vida que são de graça, que muitas das vezes a gente não faz. Por que a gente não faz essas coisas? Porque a gente tem muita dificuldade em dizer não. Eu acabei de dizer um não, assim, pra coisas que não vão engrandecer em nada na nossa vida e que a gente nem quer fazer, que a gente nem quer aceitar, mas que muitas das vezes a gente vai porque fica sem graça, porque acha que é obrigação, tipo assim, ai, meu Deus, como eu falo? Ai, melhor eu ir, né? Não, chega disso, sabe? Pra 2024, eu vou colocar tempo na minha agenda só aquilo que, de fato, vai me trazer algo de bom. Minha câmera acabou bateria, mas o que eu tava dizendo é escolher ir pra lugares, estarem em lugares que, de fato, compensam em você deixar de ter um tempo com você, compensa você deixar de ter um tempo com seu marido, com seus filhos, com sua família, é isso. E sem medo da pessoa pensar assim, nossa, ela falou que não pode porque tá sem tempo, mas acabou de postar vendo o Netflix. Sim, porque ver Netflix é muito melhor pra mim nesse momento do que estar ali, em tal lugar, em um evento, um jantar, sabe? Tipo assim, tá tudo certo você querer viver momentos de paz, entendeu? E você não precisa esconder isso. eu tô falando você, mas é como se eu estivesse me olhando no espelho, sabe? Porque é a minha meta do ano. Sabe dizer mais nãos, é muito mais interessante do que saber dizer muitos sims e conseguir ter essa vida um pouco mais leve mesmo. Apreciar as coisas simples, né? Poder sentar no sofá, ler o seu livro com as flores que você comprou e você montou um arranjo, sabe? Tipo, é isso que foi o que eu fiz hoje, por exemplo. Fui na feira, comprei flores e montei um arranjo lindo. Ai, que momento maravilhoso, sabe? Então, eu não sei se pra você isso faz sentido, eu não sei o quão corrido é a sua vida ou se você já chegou nesse estado mental de uma certa exaustão, mas esse é o meu momento e eu acho interessante compartilhar com vocês, porque... Deixa essa moto passar. É uma moto, uma moto. porque eu tenho uma rotina bem puxada, bem exaustiva, eu sou extremamente organizada e produtiva, muito, gente, sério. Eu sou uma máquina de produtividade. E eu acho legal mostrar esse lado que eu tô vivendo nesse momento, que assim, cara, eu quero continuar produtiva, eu quero continuar fazendo meu trabalho, que eu amo, eu quero continuar ganhando muito dinheiro, é isso que eu quero pra mim, mas eu também quero ter os meus momentos, sabe? Eu sou feliz fazendo as coisas que eu preciso fazer, mas eu também sou feliz deixando de fazer coisas que pra mim, naquele dia, não tem tanto sentido, sabe? E aí tá sendo um mega desafio na minha rotina. Tá sendo uma meta muito desafiadora. Se você ainda não viu o vídeo de metas, veja, é um dos vídeos mais famosos, se não for o mais famoso aqui do YouTube, é o meu método de metas. Provavelmente você já viu, se você já viu, inclusive comenta aqui em que momento da meta você tá, porque nós já estamos no final de janeiro, então nós já temos a primeira revisão de metas do mês de janeiro e é normal, escuta isso, eu vou falar isso no meu Insta também, é normal não bater as metas em janeiro, tipo assim, as submetas em janeiro, tá? Porque você tá começando, tá se entendendo, fica tranquila. Na segunda-feira, hoje oficialmente, gente, é uma quinta-feira, exatamente o dia que eu tô postando esse vlog misturado com um desabafo, é o dia que eu tô gravando esse final, sabe? Porque eu queria ter esse papo com você, que me acompanha aqui no YouTube. Na segunda-feira, a próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro, eu vou começar um desafio de lives lá no meu Instagram, tá? Vão ser três dias de lives, muito, muito cedo, 5h42 da manhã, 5h42 ou 5h42, eu nunca sei como fala, já me explicaram, já esqueci. E vão ser lives muito legais, se chama Do Espelho para o Mundo, é um desafio mesmo, de propósito, assim, e a gente vai refletir sobre várias coisas na vida pra gente conseguir começar o ano em equilíbrio, pegar no tranco, focar no que precisa focar, mas também não deixar as outras coisas importantes de lado, sabe? Então, ele vai ser bem voltado pra autoestima, pra autoconfiança, pras metas, pro propósito, e 5h42 da manhã, porque se for no horário normal, o seu cérebro não vai valorizar, tem que custar caro, e não custa dinheiro, né? É só tempo mesmo. Eu fiz muitos desafios já, quem me acompanha há muitos anos aqui na internet, eu comecei em 2013, eu já fiz diversos desafios lá no Instagram, aqui no YouTube também, mas tinha muito tempo que eu não fazia, porque eu tava exausta, sabe? E eu senti esse propósito no meu coração no final do ano, eu senti que Deus queria que eu voltasse a fazer essas lives de manhã, e eu vou voltar, começa segunda, vai até quarta, eu pretendo repetir isso com frequência, tá? Vamos ver! Se você estiver assistindo e já passou essa data, ainda assim vai pra lá, que em algum momento vai ter algum desafio que você vai se adaptar, eu tô me olhando assim porque não passei nenhum corretivinho, né? Pra eu falar com você. Mas é isso, te espero no desafio do espelho pro mundo, te espero nos comentários pra saber se esse tipo de vídeo agrada, eu estou me reencontrando no YouTube, tá? Por amor, estou me reencontrando aqui, você conversar comigo é muito importante, se inscrever e deixar um like também, te espero no desafio, vamos ver se você acorda cedo. Se não der nesse, tudo bem, não se cobra tanto, se cobra só um pouquinho, senão você se auto-sabota, aí eu vou te esperar no próximo, tá bom? Um beijo, tchau!